Cássio e Karina, nesse dia tão especial, a única coisa que eu posso desejar é toda a felicidade do mundo pra vocês. Que vocês iniciem uma vida com muito amor, com muito carinho, com muita cumplicidade, que eu acho que é o mais importante numa vida a dois, é a cumplicidade, que vocês compartilhem tudo e que vocês sempre tenham em mente toda a energia que vocês estão sentindo, da beleza dos amigos que estão presentes, que sempre estiveram presentes na vida de vocês. Nós vimos na retrospectiva, né, os amigos desde que vocês eram pequenininhos e que mantenham toda essa amizade, que esses amigos sejam o suporte, o esteio de vocês nos momentos difíceis, bem como a família. Da minha parte, assim como mãe, me sinto muito realizada de ter criado um filho como Cássio. E agradeço, assim, estou extremamente feliz de ter recebido a Karina, essa filha que entrou na nossa família. Eu só posso desejar pra vocês tudo, 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 tudo de bom, muitas felicidades. E agradeço, assim, estou aqui.